Olá, tudo bem? Aqui quem está falando pelo campus. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os erros que as pessoas cometem no e-mail marketing, tá? Erros que fazem com que as pessoas não vendam no e-mail marketing. Estão cometendo esse erro e eu estou vendo isso, estou vendo muitas pessoas fazerem isso e não venderem nada. Eu mesmo já testei essas coisas, já testei isso aí que eu vou falar aqui nesse vídeo e não deu resultado, não deu resultado. Eu vou mostrar para você o que dá resultado realmente, o que dá resultado para mim realmente, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, até o final desse vídeo, eu vou mostrar para você. Olha só, tem muitas pessoas que elas querem só enviar e-mail, um milhão de e-mail, enviar um milhão de e-mail, põe uma lista lá de um milhão que ela comprou, Ela comprou, ela extraiu, né? Extraiu. Muitas pessoas vendendo extrator de e-mails, né? Você até pode fazer isso, né? Você pode fazer isso, mas se você quiser vender o seu produto, né? Enviando um e-mail só, um e-mail para vender o produto, não vai rolar, não vai conseguir vender. Você não vai conseguir vender. O que você tem que fazer se você extraiu esses e-mails? Extraiu ou comprou uma lista de e-mails? Você tem que criar uma isca, uma isca digital como essa aqui, ó. Do Alex Vargas, ó. Esse é da forma negócio online. Ou você pode fazer, criar uma isca digital, um e-bookzinho. Agora, hoje em dia, é muito fácil fazer um e-book. Você vai lá no chat GPT e cria um e-book. Dá para criar de qualquer nicho. Vai lá no chat GPT e cria, tá? Um e-book. E aí, vai ser uma isca digital. Você vai fazer uma isca digital. E aí, você vai mandar para essa lista. Para essa lista, aí você vai fazer uma filtragem. Você vai fazer uma filtragem, tá? Nessa lista. E você vai pegar pessoas. Pessoas que elas gostam daquele assunto que você está promovendo, né? Que você está como afiliado ou um produto que você criou, né? Então, você vai enviar para essa lista aí, uma isca digital. E depois, você vai pegar esses e-mails. Vai extrair esses e-mails que são válidos. Esses e-mails são válidos. Esses e-mails capturados são válidos, tá? Você vai fazer essa filtragem. Aí sim, você vai começar a fazer o marketing em cima desses e-mails. Pode ser até poucos e-mails. Você pode ter até, poder extrair ali poucos e-mails. Ok, não tem problema. Se uma pessoa comprar um produto teu de um ticket alto, né? Já está valendo, né? Já está valendo. Se você é afiliado, né? De repente, você ganha 200 reais ou ganha 300 reais, enfim. Já está valendo, né? E enquanto você está fazendo errado, de mandar spam, né? Mandar spam para todo mundo. Tentando vender para qualquer pessoa. Extraindo e-mails. Eu vejo isso aí. É um erro muito grave. É um erro grave. Que não vai fazer você vender. Não vai fazer você vender. Não adianta. Não adianta. Ah, eu vou fazer. Vou criar lá. Vou pegar e-mails da internet. Vou extrair e-mails. Eu quero um extrator de e-mails. Se você tem um extrator de e-mails, faz isso que eu estou falando. Faz essa técnica aqui que eu estou falando. Cria uma isca digital. Pode ser um e-book. Pode ser um mini curso. Enfim, é uma isca digital. Que a pessoa vai colocar o e-mail dela ali. Cria uma página de captura. Como criar uma página de captura, Pedro? Lá no meu canal tem. Se inscreve no meu canal. Aproveita e se inscreve no meu canal, tá? Aqui, ó. Inscreve no meu canal, tá? Aqui, aqui embaixo, ó. Tem essa, esse vídeo aqui. Como criar uma página de captura de e-mail, tá? Dentro do meu curso também tem esse, é, ensinando, né? Tem um vídeo ensinando como criar uma página de captura, tá? É mais completo, né? Esse vídeo aqui é bem rápido, né? Que eu fiz. Mas lá dentro do curso é bem completo. E se você quiser o programa Sandbraster, tá? Tá lá dentro do meu curso, tá? Se você comprar, você vai ter esse programa Sandbraster Pro, que você vai enviar quantos e-mails você quiser, tá? Se você tem um milhão de e-mails, aí você cria uma, uma mística digital e manda um milhão pra um milhão de pessoas. Aí quem quiser, quem se interessar no seu produto, né? Ou, sei lá, até no teu serviço também, vai contactar com você ou vai baixar, é, a sua ética digital. Então, você tem que fazer essa estratégia, tá? Essa estratégia. Então, você pode vir aqui no meu canal, tá? E como criar também? Como criar uma inscrição digital também tem aqui no meu canal. E também você pode, você pode ir lá no chat GPT. É muito fácil, tá? Lá no chat GPT, vou até entrar aqui, ó. Ó, lá no chat GPT, você pode criar um e-book, né? Você pode criar um e-book, ó, pera aí, deixa eu ver, deixa eu... Eu coloquei aqui, ó, chat GPT, ó, chat GPT. Aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui. Ó, seu chat GPT. Aí você conecta aqui, tá? É muito fácil fazer uma conta no chat GPT, muito fácil. Aí você pede pra ele criar cri pra mim. Cri... Pra mim. Um e-book de 10 páginas, 10 páginas. Sobre... Marketing... Digital. Ó. Cri... E-book pra mim, ó. Ó, ele vai ter ou não? Ó, seja bem-vindo, ó. Aí você pega esse e-book, você pega... Você cria, né, é, é... Em PDF, né? Coloca em PDF, tudo isso aí, PDF. Aí coloca lá no Google Drive, né? Coloca no Google Drive. E... É, pega o link e espalha esse link pra todas as pessoas, né? Que quiserem ou melhor, quando as pessoas, elas, elas fazerem o download do seu e-book, aí você coloca lá, né? O link, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui nesse vídeo aqui, ó. Tudo nesse vídeo aqui de página de captura, como criar uma página de captura, tá tudo aqui. Aí você vai colocar o link lá, vai fazer tudo, aí vai botar no Google Drive, enfim. Vai fazer tudo isso, tá? Todo esse procedimento. E vai colocar aí nas redes sociais pras pessoas, é... Ou no e-mail, né? No caso aqui, colocar no e-mail, né? Pra as pessoas, é... Fazer o download, né? Clicar aqui, ó. Clicar pra fazer o download, aí a pessoa clica e faz o download. E você fica com o e-mail das pessoas e começa a fazer o... O funil de venda, né? Porque pelo funil de vendas que você vai conseguir vender. É pelo funil de vendas, tá? Não, é... Pegando um e-mail pra sair vendendo pra todo mundo. Isso é um erro que todo mundo comete, tá? Eu já cometi já esse erro. Na verdade é, você já cometi esse erro, tá? Mas, pela minha experiência, não vende, não consegue vender. O que consegue vender é isso. É você ter estratégia. É você criar conteúdo pras pessoas, né? Gerar valor pras pessoas e depois você vender. É assim que você consegue vender, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar pra você, tá? Não cometa esses erros. Não cometa esses erros porque você não vai conseguir vender. E se você quer saber mais sobre o e-mail marketing, como vender através do e-mail marketing e do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E lá dentro, lá dentro desse curso, tem o programa Centro Blaster Pro, tá? Esse é o Pro. Você envia quantos e-mails você quiser, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.